Rapaz, bota uma cana pra mim. Opa, meu querido, agora. Tá aí, ó. Agora. Um real, viu? Vou-se embora, ó. Tu aceita o troco em bala? Aceito, lógico. Ah, agora sim. Eita, rapaz! Não, homem. É porque o revólver tá em cima do... No revólver do bombom. Pega, filho, rapaz. Rapaz, eu tô com a dor da peste nesse braço aqui, viu? Oxi, você antenou, mas eu sei o que que é. Deve ser por conta da idade. Não, porque eu sei, eu tenho a mesma idade e não dói. Então, junta, junta tudo e joga a porra. É o porra. Nossa, você tá bebendo demais, reduz a dose, homem. Rapaz, eu tô triste, rapaz, porque eu acho que minha mulher, ó, tá me enfeitando. Não acredito não, é meio da gaia. Juro pra tu, rapaz, ó. Eu morava no Rio de Janeiro, aí mudei pra Minas Gerais, agora eu tô morando em São Paulo e o carteiro continua sendo o mesmo capa. Rapaz, tu acredita, eu tava vendo um vídeo na internet que ensina como deixar um corno curioso. E como? Poxa, não vai contar não, é? Opa! Toma essa lapadinha de cana aqui pra dar mais coragem do meu trabalho, não. Aí sim, trabalhando do que? Virei entregador, o povo compra as coisas na internet e minha empresa entrega, acredita? É nada, e tu vai pessoalmente? Vou pessoalmente, inclusive a entrega é nessa casa aqui de frente e eu vim entregar. É mesmo? E tu vai chamar? Espera só um pouquinho. Ei, comida! Nossa, rapaz, tô morto, hein? Rapaz, pelo cheiro não é de hoje, não. O quê? E aí, meu querido? Tudo bom? Tomando uma parte de estressar? E aí? Bastante porque o trabalho tá me matando, cara. É mesmo, irmão? Tá trabalhando por quê? Fazendo jóia. Ah, que tipo de jóia? Seu Tenor, você viu o show da Madonna? Assistei. E o que você achou? Eu vou achar um cabaré da peste. E ó, tão pensando em trazer o show dela aqui pra sua cidade, você concorda? Concordo. Por quê? Porque eu gosto de cabaré. Seu Tenor, você faria uma tatuagem? Não. Você colocaria um adesivo no Ferrari? Isso daí tá mais pelo Maré 2.0 Turbo. Meu cu.